Eu não tenho uma boa relação com os meus pais, não tenho mesmo. Aconteceu que eles invadiram a minha casa, essa aqui que eu tô hoje. Eles invadiram aqui, não avisaram pra ninguém que iam vir. E então ela entrou no meu quarto, eu tava aqui sentada nessa cadeira. Ela entrou, então ela me começou a me bater, a me espancar. Ela tá aqui, ó. Da última vez que eu vi alguém apanhar tanto assim, foi o Diávolo tomando uma surra do Golden Experience Requiem, no final da parte 5. Se você não conhece Letícia Chiraquim, ela é uma menina que ficou famosa por fazer dublagem, depois se meteu com o caso de racismo. Mas eu não tô aqui pra ativar o monstro que renasce no passado dela. A Letícia é bem famosa, ela tem 1 milhão e 300 mil seguidores no YouTube e 214 mil no Insta. Enfim, sentimentos são um negócio complicado. Somado a questões familiares, todo mundo tem uma boa história de uma discussão familiar pra contar. E no começo, quando eu vi o vídeo da Letícia em que ela apanha muito da mãe, imediatamente me veio um sentimento de pena. Afinal, é uma mãe batendo na filha, já adulta, independente, sem qualquer reação nenhuma de defesa. Quase como se a Letícia fosse o guardião celta recebendo um ataque do dragão branco de três cabeças. E revidar a porrada de pai e mãe é um negócio delicado. No meu caso, até hoje, eu tenho algumas coisas pendentes com meu pai. E recentemente eu descobri que ele me assiste. Então, só vê aí, pai. Eu ainda tenho a cicatriz na costela da última vez que eu provei o gosto da fivela da sua cinta. Cicatriz essa que me dá um pouco mais de entendimento no caso da Xerakim, por eu entender mais ou menos como ela se sente. Ela postou um vídeo no canal dela falando que levou uma saraivada da mãe. No melhor estilo, Star Platinum contra o Kira da parte 4. Eu não tenho uma boa relação com os meus pais. Não tenho mesmo. Quem não tem, né Letícia? Tem gente que nem tem pai e mãe. Mas ela tomou coragem de trazer isso a público e expor pra todo mundo que segue ela. E isso é um baita de um ponto positivo. Eu terminei a minha relação com o Ricardo, pai da Evangelim, por motivos pessoais nossos e que nós dois estamos de acordo. Eu e o Ricardo somos adultos e a gente decidiu isso. O Ricardo é uma pessoa muito estável financeiramente. E eu ter terminado com ele, os meus pais, que eu não quero nem me chamar assim, falaram. Eles não aceitaram porque ele é um cara que tem dinheiro. E imagina ter uma filha com um cara que tem dinheiro, né? Ok, já temos os expoentes da equação. Ela terminou com o pai da filha e a mãe dela não aceitou muito bem o término desse namoro. E só com isso já dá pra pensar em muita coisa. Coisas como a mãe dela ser uma mucreia, típica mulher que faz os caras Red Pill ficar de pau duro. Porque ao mesmo tempo que o argumento que a mãe dela pode usar, falando que só quer um cara legal e bem sucedido pra filha, qualquer pessoa pode falar que a mãe dela é uma interesseira vagabunda sem vergonha. Principalmente pra esse lance voltado do interesse. Sem nem ligar se a filha dela ainda ama o cara ou não. Já que, se a mãe dela quer tanto o bem-estar da filha, ela não teria descido esse sarrafo. E conforme a Letícia vai contando, ela poderia ter pontuado muitas outras questões do porquê a relação tava ruim com os pais. Poderia ser convivência, problema de saúde, questão de política, questões religiosas, time de futebol, qualquer uma dessas coisas. Mas não, ela pulou direto pro dinheiro. E por conta disso, não tem como não pensar que talvez seja por causa de interesse. Eu tentei sim, trazer uma imagem boa, mas não dá. Não dá mesmo, não mais. Eu sempre tentei esconder, falar o menos possível da minha relação com eles por causa disso. E então, por o sonho, acho que dela, de ter uma filha com um cara rico, estar terminando, deixou ela muito brava. Tem uma coisa muito interessante aqui. De acordo com a idade de vocês que me assistem, eu acredito que uma boa parcela ainda deva morar com os pais. Vocês têm pessoas que te proveem um teto, comida e um lugar pra você dormir. E digamos que ser um bom filho requer um reconhecimento dessa porra. E pode parecer besta esse pensamento. Beber água é muito simples, mas não é tão simples quando você não tem água encanada. Deitar na sua cama também é simples, mas não é tão simples quando a sua cama é debaixo do viaduto. Abraçar os seus pais é simples, mas não é tão simples assim pra quem perdeu um pai ou perdeu uma mãe. É complicado porque existem pais e querem viver os sonhos dos filhos. Fazem chantagem emocional pra conseguir alguma vantagem em alguma determinada situação. E isso é uma coisa que acaba trelando na outra. Se você discorda ou contraria algum deles, você acaba sendo como ingrato. Ou como um filho que não dá valor em nada daquilo que eu acabei de mencionar. E se você aceita demais o que os seus pais impõem sobre você, você dá esse poder a eles. E eles continuarem tomando as decisões da sua vida. Desde qual faculdade você vai fazer, qual religião você vai seguir, e até as pessoas com quem você se relaciona. E isso pra mim é um tanto quanto revoltante. Mas depois disso tudo, vou cortar a relação de absolutamente tudo. Aconteceu que eles invadiram a minha casa, essa aqui que eu tô hoje. Eles invadiram aqui, não avisaram pra ninguém que iam vir. E então ela entrou no meu quarto, eu tava aqui sentada nessa cadeira. Ela entrou, falou, se a gente não vai resolver por bem, a gente vai resolver por mal. Então ela me... começou a me bater, a me espancar. Eu vou mostrar, eu tenho câmera por todas as partes. E bem, o que vocês vão ver agora é um pouco chocante. Mas como tudo isso tá público no próprio canal da Letícia, eu acredito que ela não vai ligar pra essa cena sendo reproduzida aqui. Isso é muito chocante, extremamente desconfortável. Mas fica engraçado se eu colocar o Star Platinum junto com o Chroma Key. E bem, a partir daqui eu fico puto com a Letícia. Por ela não ter revidado em dar um tiro na cara desse ser que tem a audácia de pensar que é uma mãe. Apenas com essas imagens, não tem como não ficar revoltado. Como que um filho daria valor a uma mãe assim? Ou seria grato com uma atitude como essa? Por favor, não confundam as coisas. O que eu quero dizer agora é algo um pouco complicado. Por ser muito relativo e porque esse pensamento muda muito de pai pra filho e de filho pra pai. Se você mora debaixo de um teto de alguém, você tem que seguir uma hierarquia. Você tem que obedecer quem manda na casa. Que geralmente vai ser o seu pai ou a sua mãe, dependendo do caso. Mas se por algum motivo você alcançou a sua independência, saiu da casa, e mesmo assim eles acham que exercem algum tipo de poder sobre você, alguma coisa tá errada. E sim, dá pra ter uma relação boa com seu pai ou sua mãe discordando deles. Você ser grato aos seus pais e dar valor a eles não é um atestado que você vai ter que fazer tudo o que eles pedirem. E olha que pra mim, ser grato e dar valor são duas coisas completamente distintas. Quantas vezes você que me assiste foi arrastado pra igreja por conta dos seus pais? Quantos de vocês estuda algo que não gosta? Porque os pais pagam a faculdade ou pagam algum curso. Quantos de vocês já não escutaram o caminhão de bosta de algum parente? Só porque você expôs o seu modo de pensar? Quantas vezes você se sujeitou a fazer algo que não queria? Só porque a sua mãe pediu ou porque ela fez algum tipo de chantagem emocional? E mesmo assim com tudo isso, em alguma situação dessa você saiu como um filho ingrato. Esse caso da Letícia me deixou puto de uma forma que pela primeira vez no meu canal, eu não consigo expressar o meu real sentimento daquilo que eu realmente tô sentindo. Não tem palavrão que eu coloque na minha thumb que descreva realmente o que eu quero que aconteça com essa mulher. A Letícia falou que cortou a relação com a mãe dela e que não vai deixar mais a Mocréia chegar perto da filha. O que eu acredito que tá muito mais do que certo. E eu arrisco dizer que a Letícia devia processar essa arrombada e pegar uma medida protetiva. Já que analisando bem, se essa Mocréia fez algo desse nível com a filha, qual que é o tratamento que essa mulher dá às pessoas ao redor dela? Sei lá, no bairro, em casa, quando ela sai na rua. Vocês têm ideia do quanto isso é perigoso? Enfim, eu já me estendi demais. Se você quiser ver o vídeo completo, é só você ir lá no canal dela. Tem casos que... Simplesmente... É difícil de opinar. É difícil de opinar. Tchau, tchau.